É quando o vento se acorde a cabineira, a canção toda vermelha, o luxo é o bagueiro que está procurando o coro. É quando o vento se acorde a cabineira, a canção toda vermelha, o luxo é o bagueiro que está procurando o coro. A canção toda vermelha, o luxo é o bagueiro que está procurando o coro.